Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma missão Fim por adentro, primeiro, alto, forte, bretão Corinthians grande, sempre ao canheiro Desde o Brasil, o clube mais latinense Salve o Corinthians, campeão dos campeões Deserca a gente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, entre a que só se guarde a ti Tu és o mundo, el portista é o Brasil